Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer este maravilhoso chá de melão de São Caetano. Aqui em nossa região, encontramos até nas áreas baldias, por toda parte, nos muros, e ele é ótimo para a nossa saúde. Até mesmo os seus frutos servem para fazer aquele guisado, ele é um pouquinho amargo, mas é igual um pequeno pepino. E você pode usar porque também é muito saudável. Já vou pedindo o seu gostei e pedindo para inscrever em nosso canal. Então pessoal, o chá é muito fácil de fazer. Nós colocamos aqui um maço desse melão. Se você quiser bater no liquidificador, você bate, mas você pode flexionar aqui, colocar dentro de um jarro. Vai colocar água quente, meio litro de água quente. Vamos cobrir, deixar aqui por cerca de 20 minutos. Assim que ele estiver aqui já frio, chegou o momento que você pode utilizar este maravilhoso chá, pessoal. Mas para que mesmo serve o chá? Enquanto ele está aqui cozinhando aqui, eu vou falar para você. Ele ajuda a sarar feridas, ele ajuda a tratar o diabetes, porque ele ajuda a eliminar o açúcar do sangue. Ele ajuda também em tratamento de feridas internas e externas. É um grande e excelente antiviral pela época que nós estamos passando aí. Tem sido muito usado. A minha prima tratou aquela enfermidade difícil usando somente o chazinho disso aqui. Mas não exclui de você ir ao seu médico e tomar os medicamentos. Também ele é um antibiótico, antioxidante, trata úlceras, tosses, problemas respiratórios, reumatismo. E as pesquisas apontam que o efeito positivo no tratamento do câncer usando aqui este maravilhoso chá ajuda muito porque ele ajuda a bloquear as células cancerígenas e ajuda também a diminuir os tumores. Pessoas que já fizeram uso desse chá, que estavam em tratamento, ajudaram muito. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui experimentar um pouquinho desse chá com você. Pessoal, quanto devo tomar por dia? Apenas aqui menos de meia xícara. Uma xícara dividida em quatro partes. Você pode tomar três vezes ao dia. Não pode tomar a mulher que está em tratamento para gravidez, nem a grávida, nem a lactante. Menores de 12 anos. Mas tome esse chá, uso diário, até por 15 dias e para. Ele é ótimo, pessoal. Se você estiver com problema de estômago, dengue, tome esse chá que vai ficar tudo maravilha. Melão de São Caetano. Ele é um bem amargo, pessoal. Bom, mas se é para a saúde, nós devemos tomar, porque isso aqui fortalece a nossa imunidade e trata as pessoas dessa enfermidade tão cruel que tem matado muitas vidas. Ok? Inscreva-se no canal, deixe o gostei, ative o sininho e a notificação. E não perca os nossos vídeos que nós apresentamos aí no nosso canal. E não perca o sininho. E não perca o sininho.